Nesse segundo vídeo, o explicativo da aula prática de perda de carga em leito empacotado, vou dar detalhes sobre a rotina para a obtenção dos dados experimentais. Essa figura aqui mostra um esquema do aparato experimental usado na aula. Observe que o leito possibilita a tomada de três diferentes pontos de pressão, P1, P2 e P3. Nesses pontos estarão acopladas as mangueiras dos manômetros de tubo em U. A gente vai ter um manômetro acoplado ao ponto P1 e P3, que vai medir a queda de pressão em todo o comprimento do leito, e um segundo manômetro que vai estar acoplado a P2 e P3, ou seja, metade do comprimento do leito. A vazão de escoamento é feita controlando a válvula de descarga. O fluido usado nos manômetros depende da faixa de vazão considerada. Para altas vazões, é usado mercúrio, aqui na figura representada pela cor cinza escuro. E para vazões menores, é usado tetracloreto de carbono, CCL4, representado pela coloração mais alaranjada aqui no manômetro. Aqui temos também informações sobre o leito empacotado, o diâmetro da coluna e as distâncias entre os pontos de tomada de pressão. Também são conhecidos os dados da análise granulométrica do particulado que constitui o leito. Para análise, foram consideradas as peneiras MESH4, MESH5 e MESH6. E os dados das frações retidos para cada par de peneira. É dessa análise granulométrica que se determina o diâmetro equivalente do particulado. E isso é feito através do diâmetro de Salter. A obtenção dos dados experimentais será feita diretamente pelo Excel. Tem um arquivo preparado para simular os dados experimentais da prática. Com o arquivo do Excel aberto, vamos encontrar aqui três abas. A aba parte 1, que se refere aos dados para altas vazões. A aba parte 2, para os dados para baixas vazões. E a aba 3, temos os dados para a obtenção da porosidade do leito empacotado. O experimento consiste em variar os pontos experimentais. Isso é feito diretamente no Excel. E quantificar a queda de pressão e a vazão. Porém, antes disso, deve-se preparar o sistema. E isso é feito fechando totalmente a válvula de descarga e ligando a bomba. Como a válvula estaria totalmente fechada, teríamos vazão nula. E por isso, não teríamos desnível nos fluidos dos manômetros. É o que mostra aqui essa figura que representa o ponto experimental zero. Após isso, a válvula de descarga deve ser completamente aberta. E por isso, teremos vazão máxima, aqui representada pelo ponto experimental 1. Como teremos vazão máxima, teremos também a máxima diferença de pressão, que é representada pelo maior desnível dos fluidos manométricos. Observe que ao lado do nível de cada perna da mangueira dos manômetros, tem um número, aqui, 518, 775, 582, 713, que são essas alturas aqui em milímetro. Desejamos obter diferentes valores de queda de pressão em função da vazão. Então, teríamos que gradativamente ir fechando a válvula de descarga para ir reduzindo a vazão, quantificamos a vazão e a variação de pressão através do leito. Então, inicia-se pela parte 1, onde é possível variar até 10 pontos experimentais, mais o ponto zero. E em cada ponto, teremos dados de massa de água coletada no balde, tempo para a coleta dessa massa e a temperatura da água. São esses os dados usados para determinar a vazão de escoamento em cada ponto. Quando se altere o ponto experimental 2, tem-se uma diminuição da vazão e, consequente, redução da queda de pressão no leito. Esse procedimento deve ser repetido até o ponto 10, que é o ponto limite para o uso dos manômetros de mercúrio. Então, para continuar o experimento, é necessário trocar o líquido manométrico. Então, do ponto 11 em diante, será usado o tetracloreto de carbono e não mais o mercúrio. Mas por que essa necessidade de troca do fluido? Essa é uma pergunta que pode ser respondida no próprio relatório. O experimento finaliza quando chega no ponto 17, que é o último ponto experimental. Para determinar a porosidade do leito, o procedimento adotado é o seguinte. Inicialmente, teremos uma proveta vazia. Preferencialmente, essa proveta deve ter um diâmetro semelhante ao diâmetro do tubo cilíndrico que contém as esferas de vidro usadas no experimento. Após isso, deve-se preencher um volume dessa proveta com as partículas. E, então, pesamos a proveta para saber a massa de material particulado que foi adicionada na proveta. Para essa prática, consideraremos que a leitura da proveta mostrou um volume de 300 ml. O próximo passo é preencher os espaços vazios entre as partículas, e isso é feito adicionando água até completar o volume de 300 ml. Então, pesamos novamente essa proveta, e pela diferença entre a massa da proveta contendo as partículas e o líquido de preenchimento, e a proveta apenas com as partículas, determinamos a massa de água adicionada. Aqui, o valor já é fornecido, 104,2 gramas. Medindo a temperatura da água, então, é possível obter o volume de água correspondente a essa massa de 104,2 gramas, aplicando a relação com a massa específica. Vamos considerar aqui a temperatura de 25 graus Celsius. Observe que aqui já é fornecido o valor da massa de água, mas, numa situação real, essa massa precisaria ser determinada a partir da massa de partículas adicionada na proveta.